E aí galera se seu microondas aí tiver dessa mesma forma que tá esse meu aqui ó acionando aqui a vento Ian sem tá funcionando aqui tá e se você quiser que ele volte a funcionar aí temporariamente tá temporariamente eu acho que vai voltar o cara mandou fazer isso eu vou fazer aqui tá gente mandou abrir ele e dá uma batidinha aqui atrás dele aqui não sei se vai voltar a funcionar se voltar beleza se não voltar também ok certo importante se voltar funcional percebe que tá aqui ó a ventoinha ligada e os minutos paradinho aqui tá gente então vou abrir aqui e vou fazer o que ele mandou fazer da batidinha ali com a chave de fenda atrás aqui tá lembrando que microondas é um eletrodoméstrico muito perigoso então enfim vamos lá vou mostrar para vocês o que ele mandou fazer segundo ele vai voltar a funcionar temporariamente aí o microondas vou abrir ele aqui vamos ver se vai voltar realmente ou não tá se não voltar também beleza se voltar ok e vamos que vamos então galera abri o microondas aqui e onde ele mostrou lá no microondas da loja dele onde eu deveria bater na batidinha aqui para voltar a funcionar temporariamente microondas era aqui ó esses três conectores aqui que dá acesso à placa tá ó um dois três que dá acesso à placa assim aqui tá ele mostrou lá como eu deveria fazer então vou fazer o mesmo da mesma forma da martidinha aqui ó segundo ele vai voltar a funcionar temporariamente tá é claro que depois vai vai voltar o mesmo problema aí tá gente então vamos bati vou fechar vamos testar para ver se voltou a funcionar ou não beleza galera já fechei o microondas aqui já coloquei aqui no suporte dele tá gente então vou conectar na tomada para agora que vamos ver se vai funcionar ou não tá conectar na tomada aqui e como você pode ver ó ele já não acionou sozinho conforme estava acionando agora tá gente então quer dizer basicamente já 50% pode ser que deu certo abri fechei abri fechei abri fechei e ele não acionou sozinho conforme estava acionando anteriormente certo vamos testar agora aqui 30 segundos para ver se vai aí ok segundo não três minutos coloquei a galera realmente voltou a funcionar aí o microondas tá conforme a dica que o técnico me deu aí eu fiz aqui e deu certo aqui tá se você tá com esse problema aí também na sua casa com microondas seja consul brastemp ou outra marca qualquer faz esse teste aí gente se der certo comenta aí e futuramente leva para o conserto que é o certo beleza um abraço para vocês e fui